Temos um problema e queremos que resolva para nós. Joy Nanico e Lene Manco se uniram para conquistar uma cidade chamada Criples Bend. Nosso informante diz que Lene tem uma funerária cheia de dinheiro, extorquido dos construtores locais. Queremos que monte um exército e traga esse dinheiro para nós. Faça-nos parecer legais. Construa um pequeno grupo de negócios como fachada para nossa organização. Construa um consultório médico, um sex shop, um albergue e um bar. Faça-os procriar operários. Não ataque o inimigo até ordenarmos. Sem problema! Alô? Ok! Sim, senhor! Sim, senhor! Alô? Ok! Sim senhor! Ok! Alô? Ok! Alô? Alô? Sem problema! Alô? Sem problema! Alô? E o que ele vai fazer? A doce! Viper! Alô? 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 A doce! Alô? 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 Ok! Sim senhor! Grandios! É! Sem problema! Mano? Ok! Sim chefe! Vamos! 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 Sim senhor! Ok! 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 Faça-nos parecer legais, construa um pequeno grupo de negócios como fachada para nossa organização. Construa um pequeno grupo de negócios como fachada para nossa organização. E aí 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 Sim senhor! Ok! Alô! Sem problema! Vamos! Respeite o padrinho! É claro! Alô! Ok! 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 Sim senhor! Ok! Sim senhor! Ok! Pegue-os! Alô! Pegue-os! Alô! Ok! Sim senhor! Ok! 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 Alô! Ok! 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 Aaaaaaah A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS ENGARAR! VAMOS ENGAR! Sem problema! Sem problema! Ei! Vamos! Sim, Chef! Sem problema! Alô! Vamos! Ei, Otário! Sem problema! Ok! Entrem! Oh! 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 Vamos! 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 Pegá-los! Sim, senhor! Ok! Ei! Sim, Chef! Sem problema! Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Alô? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Respeite o padrinho É claro É claro Ok, vamos Sem problema Sim senhor, ok Pegue-os Ok Ei, otário Vamos, vamos Vamos Ei otário Vamos pegá-los Ei otário Sem problema Alô? Ok 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 Vamos 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 Sim chefe Sim senhor Alô? Sim senhor Ok Alô? Vamos 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 Alright A CIDADE NO BRASIL OK Alô? OK Sim, senhor Vamos, pegá-los Sem problema Alô? Sim, senhor OK CIDADE NO BRASIL 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 E aí, o time! Alô? Ok! Sim, senhor! Ok! Ok! Alô? Ok! Ok! Sim, senhor! Alô? Sem problema! Alô? Ok! Sim, senhor! Alô? Sim, senhor! Sim, senhor! Ok! Vamos pegar! Vamos! 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 Sim, chefe! Ótimo! Agora vamos ensinar ao Lene. Envie alguns dos seus operários a uma missão suicida contra a funerária. Garanta que o local não será danificado, mas precisamos que Lene seja pego pelos tiras e levado para a cadeia. Também comece a fazer pelo menos um gangster para nos proteger de retaliações. Alô? Sem problema! Sem problema! Alô? Pegus! Pegus! Ok! Ok! Ei! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! Ok! Ok, vamos! Estou ouvindo Vamos fazer Alô? Ok Sim, senhor Ok Ok Alô? Ei! Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SEM PROBLEMA Sim chefe Vamos Como posso ajudar? É claro Alô Sem problema Vamos Vamos Bom Isso deve manter Lene fora do caminho o suficiente Garanta ter três gangster e mande-os abrir caminho para os nossos rapazes capturarem os lucros do Joy Precisamos pegar quatro dos seus negócios Lembre-se de se livrar dos corpos, não queremos os tiros envolvidos Sem problemas Sem problemas É claro Ok Sem problemas Vamos E aí Tchau, tchau. Alô? Ok! Sem problema! Sim, chefe! Vamos! Vamos agarrar! Sem problema! Sem problema! Sim senhor! Alô? Vamos! 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 Sim senhor! Alô? Vamos! 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 O problema! O problema! Vamos! Vamos! Entrem! Vamos! O problema! Vamos entrar! Sei que você quer! Sem problema! A.U. 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 C.A.U. Sem problema! Entrem! Vamos! Sem problema! Sem problema! Vamos! Vamos! Ok! Ok! Vamos! Sem problema! Não! 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 Vamos! Está preso! Sem problema! Vamos entrar! Vamos! Sem problema! Vamos! Sem problema! Entrem! Sem problema! Sem problema! Vamos! Sem problema! 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 E aí 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 Alô? Ok E aí O que precisa ser consertado? É claro Em E aí E aí E aí E aí VAMOS! Está preso! Sim chefe! Ei Otário! Sem problema! Vamos pegá-los! Ei Otário! Vamos pegá-los! Vamos! Entrem! Sem problemas! Sem problemas! Sem problemas! É... Ei Otário! Ei Otário! Ei! Ei! Vamos! 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 Ei Otário! Vou conseguir! Ei Otário! Vou conseguir! Ei Otário! Vou conseguir! Vamos! 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 O que vamos fazer? Alô? Sem problema! Sim, senhor! Ok! Ei! Eu não posso ajudar! É claro! É claro! É claro! Eu lhe envio os meus respeitos! Ok! Vamos acabar! Ah! 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 Vamos! O que precisa ser consertado? O que precisa ser consertado? É claro! Respeite o padrinho! É claro! Vamos! 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 Está preso! É claro! Alô! Alô! Sem problema! Vamos! 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 Como posso ajudar? É claro! Sim, senhor! Ok! 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 Eu lhe envio os meus respeitos! É claro! 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 O que precisa ser consertado? É claro! É claro! Respeite o padrinho! É claro! É claro! Está preso! Está preso! Sim, senhor! Ok! Essa foi difícil! Mas agora devemos acabar com o Joe e Nanico! Pegue seus homens mais durões para invadir seu QG e outros negócios ainda de pé! Tome cuidado com sua arma secreta ou bilhar! E garanta sua captura antes de matá-lo! Qual é o problema? Vamos fazer! Ok! Vamos entrar! Alô? Sim, senhor! Sim, senhor! Entrem! Sim, senhor! Sim, senhor! Ais, não tenha medo. Ais, não tenha medo. Oh! Ais! Se inscreva no canal. Sem problemas. Vamos. Vamos. Ei. 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 Vamos entrar. Ei. Sim, chefe. Ei, otário. Sem problema. Entrei. Vamos. Sem problema. Alô? Vamos entrar. Essa foi difícil. Mas agora... Estou ouvir. Estou preso. Sem problema. Sem problema. E... Entrei. Vamos. Vamos. Vamos entrar. Sem problema. Sem problema. Sem problema. Vamos pegar. Sem problema. Sem problema. Sem problema. Vamos fazer. Sem senhor. Ok. Se enxeramos. Se enxeramos. Alô? Alô? O que precisa ser consertado? É claro. Alô? Ok. É. Vamos fazer. Sem problema. Sem problema. Se enxeramos. Vamos. Vamos. É? Vamos fazer. Se enxeramos. Sem problema! Vamos pegá-los! Qual é o problema? Ei, otário! Estou ouvindo! Vou conseguir! Alô? Ei, otário! É, vou conseguir! Ok! É, vou conseguir! Segue, por... Segue, por... Segue, por... Sem problema! Ei, otário! Vamos pegá-los! Ei, otário! Sem problema! Vamos pegá-los! Entrem! Sim, chefe! Vamos pegá-los! Vamos! Respeite o cladrinho. Vamos entrar! Está preso. Sem problema. Sim, senhor. Vou entrar. Sim, chefe. Alô? Ok. Qual é o problema? Ei, otário. Ei, otário. Vamos fazer. Estou pintado. Vamos fazer. Sim, chefe. Vamos entrar. Está preso. Vamos. Alô? Entrei. Ok. Sem problema. É, ei, otário. Vamos. É, ei, otário. Qual é o problema? Vamos nascer. Ei, otário. 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 Vamos fazer. Ei, Otário! Ei, Otário, são passas, é claro! Sim, chefe, sem problema! Estou ouvindo. Vamos fazer, eu lhe envio os meus respeitos, é claro! Alô, vamos! Sem problema! É, é, qual é o problema? Vamos pegá-los! Vamos entrar! Vamos! Sem problema! Ok! Ei, Otário! Vamos! 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 Entrei! Entrei! Ei, Otário! Ei, Otário! Não! É, qual é o problema? Sem problema! Vamos! Vamos! O que precisa ser consertado? É, claro! Ok! Ei, Otário! Ei, Otário! Sem problema! Sim, Chef! Ei, Otário! Ei, Otário! Vamos! Ei, Otário! Vamos! Estou ouvindo Vamos fazer Alô, entrei Sem problema É Vou conseguir, é Vou conseguir Ok Qual é o perigo, cara? Vamos! 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 É, meu otário Vou conseguir É, vou conseguir Qual é o problema? Vou conseguir Alô! Ok Ok Vamos, cara! Está presto Vamos! Vamos! Sim, chefe Está presto Respeite o padrinho É, meu otário 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 Sem problema! Ok! Está preso! Alô? Ok! Como posso ajudar? É claro! Vamos! Estou ouvindo! Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos fazer! Sim, chefe! Vamos andar! É? Vou conseguir! Qual é o problema? Ei, otário! Vou conseguir! Vou conseguir! Acontecimentos incríveis na pequena cidade de Criplos Bend. Chegaram ao fim com o assassinato do famoso Scroc Johnny Nanico Pantone, nas mais bizarras circunstâncias. Estamos ao vivo no local com o Hank Spaner. Sim! Aqui estou! Na abastidão congelada dos arredores de Criplos Bend. Onde Joina Nico Pantone está de barriga para baixo da neve com uma placa de vendido saindo do seu... É... Sim, Hank! Saindo de onde? Eu não creio que deva... É... Você quer dizer saindo do seu traseiro, certo? Bem, eu... Diga o que é, Hank! O cara tem uma placa de vendido saindo do traseiro? Bem, eu... Eu não diria! Bem ali! Com grande força! A violação definitiva! Um golpe no olho com um galho afiado não é nada comparado! É bem ali! Olhe! Acho que deveríamos acabar logo com isso! Hank! O cara tem ou não tem uma placa enfiada no... É... Sim! É tudo o que queríamos saber! E em outras notícias de hoje, vários cidadãos idosos foram encontrados em um depósito de carne em Chicago! E em outras notícias de hoje, algumas dessas notícias foram encontrados em um gráinito... O cara tem sozinhos posição! E aí... É tudo o que queríamos ver com isso? É... E aí...